O inverno será longo, dizem os russos, uma espécie de era do gelo nas principais cidades europeias. Foi essa a mensagem oficial da Gazprom, empresa russa de gás natural, para os europeus esta semana. A empresa divulgou um vídeo nas redes sociais onde mostra aquilo que, no seu entender, irá acontecer na Europa. O vídeo foi publicado após o corte no fornecimento do gasoduto Nord Stream 1 e bateu na tecla de que só volta a fornecer gás para a Europa quando as sanções forem levantadas. Lembra aquelas sanções que a Europa e os Estados Unidos fizeram? Então, essas mesmas. E a crise energética está se aprofundando a cada dia que passa. Os governos europeus estão sendo forçados a gastar bilhões de euros para proteger empresas e consumidores do alto preço de energia. E toda essa desconfiança reflete no euro, que atingiu o seu menor valor nos últimos 20 anos e também na libra esterlina, a moeda utilizada no Reino Unido, que atingiu o seu menor valor desde 1985. A Alemanha anunciou um pacote governamental de 95 bilhões, com B, de euros para subsidiar a inflação que as famílias alemãs estão sofrendo. E a nova primeira ministra do Reino Unido, você lembra que o Boris Johnson, aquele que tinha o cabelo todo bagunçado, foi mandado embora? Então, entrou a Liz Truss e ela falou que está já projetando, junto com os assessores e tudo mais, um pacote de 100 bi, com B, para ajudar no aumento de custo de vida do Reino Unido, principalmente das contas de energia. Dá uma olhada aqui na tela o preço do gás. E é sobre o esfacelamento da União Europeia que eu quero conversar com você hoje. E antes de eu te mostrar os protestos que estão acontecendo, mas que a mídia está abafando, um convite rapidinho do dia 19 ao dia 22 de setembro, vai rolar a Semana da Liberdade Financeira. Primeiro link na descrição, você clica aqui, se inscreve, deixa o seu e-mail, o seu nome, e a gente vai se ver no nosso primeiro encontro. Os terão aulas 100% gratuitas e 100% digitais. Quais são os países mais dependentes do gás russo? Você vê aqui a nossa listinha à direita, tem países que são 100% dependentes. Aqui você vê a Nord Stream 1, que eu estou passando o mouse em verdinho. E esse pontilhado em roxo seria a Nord Stream 2. Como assim seria? A Rússia começou a cortar as suas entregas de energia para a Europa desde o final de 2021, quando eles começaram a ter alguns atritos ali com os políticos de alto escalão da União Europeia. Acelerou mesmo o fechamento quando a Europa e os Estados Unidos resolveram impor várias sanções à Rússia devido ao conflito com a Ucrânia. Aí sim os russos resolveram cortar de vez. Você lembra que eu falei para você ali, a Nord Stream 2 aqui está pontilhado e tal? Então, o projeto de construção da Nord Stream 2 acabou sendo interrompido, ele foi cancelado logo após o conflito com a Ucrânia e todas as sanções que vieram a reboque. Ele já deveria entrar em funcionamento em 2022, mas não vai entrar. Como é que as fábricas vão continuar produzindo com toda essa crise energética? Vai ter energia para todo mundo ou não? Ninguém sabe ao certo. Vai ter racionamento ou não? Opa, então isso já significa que vai impactar na produção. E digamos que não tenha nem racionamento e nem apagão, mas o preço da energia está lá nas alturas. Será que as empresas vão continuar produzindo como elas conseguiam produzir, sem ter prejuízos? Opa, para não ter prejuízo eu tenho que aumentar o preço. Será que isso não vai repercutir na inflação? Então você vai ligando um ponto ao outro e você vai entendendo o tamanho do buraco que a Europa está entrando. É um problema gigantesco porque as empresas que estiverem, por exemplo, sem energia, o que elas vão fazer com seus funcionários? Vão deixar eles lá sem trabalhar? Não, eles vão demitir os funcionários. Agora imagine um monte de funcionário que trabalha na indústria e nas fábricas, perdendo seus empregos. E eles olham para o dinheiro que eles têm guardado, dos auxílios que eles recebem dos governos e tal, e vê que não conseguem comprar as coisas porque a inflação está lá nas alturas. O cara vai estar na casa dele refletindo sobre tudo isso, passando frio. Mas mesmo que você tenha acesso a toda a energia, sem risco de apagão, sem nada disso, você vai estar ali na sua casa pensando, pô, eu consigo pagar a conta de energia esse mês? Olha a gravidade da situação. Na Itália, você pega um período de 12 meses, a conta de energia subiu 400% e não foi muito diferente na Alemanha, o aumento foi muito parecido. A Alemanha, que é um país que sempre teve equilíbrio fiscal, esse pessoal já admitiu que vai fechar 2022 com um grande déficit público. E sabe por quê? Justamente por conta dos pacotes e subsídios devido a toda a crise energética. Quem que os governos vão salvar? Se você atender as pessoas, vamos fazer elas ficarem quentinhas e tudo mais. Muitas fábricas e indústrias vão fechar as portas. Ah, mas eu vou atender as empresas então, vou garantir que vai chegar gás, energia e tudo mais, vou dar subsídios para eles não fecharem as portas por causa do aumento de custos da energia. As pessoas vão ficar muito irritadas com os políticos. Muitos dos políticos vão perder muitos votos, muita popularidade. E se tem uma coisa que o político não aceita perder, é poder. E aqui vem um pulo do gato. Segundo o Tratado de Funcionamento da União Europeia, Os países europeus são obrigados a compartilhar os estoques de gás com outros países que estejam em dificuldades. Hoje, por exemplo, Portugal se gaba de ter 100% de estoque, Alemanha, Itália e França com 85% de estoque. Mas no fundo, tanto faz quanto que cada um dos países tem, porque você é obrigado por lei a compartilhar com os outros. E aqui vem o segundo pulo do gato. Mesmo que você tenha um estoque hoje em 100%, Isso não significa, na prática, quase que nada. Essa que é a grande real. E sabe por quê? 100% de estoque apenas dura 40 dias de consumo de gás. Se você continuar sem receber nada de fluxo dos russos. Milhares de pessoas foram às ruas de praga para protestar contra o governo. Os protestos também estão ocorrendo na Alemanha. Na Itália, os moradores de Nápoles estavam queimando suas contas de energia, dizendo que eles não vão aceitar pagar este valor absurdo que receberam em suas casas. Milhares de cidadãos europeus perceberam que toda essa crise foi originada lá atrás por culpa dos seus líderes políticos. Toda a agenda SG, essa mania climática, essas soluções aí dos beautiful people, demonizar carvão, energia nuclear, petróleo, e depender unicamente, exclusivamente, do gás russo. Tudo isso prejudicou os próprios europeus. E muitos deles já acordaram. E muitos outros ainda vão acordar. Muitos europeus estão mudando sua opinião sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. A mídia europeia fez uma campanha esmagadora e maciça incessantemente durante 24 horas para botar na cabeça de todo o povo europeu para comprar o lado da Ucrânia. E funcionou. Inegavelmente, a maioria dos europeus comprou o lado dos ucranianos. Só que esse apoio vem caindo gradativamente dia após dia. Milhares de cidadãos europeus estão revendo a sua opinião justamente devido a tudo que está acontecendo. Aí o cara para, pô, se eu estou com um monte de problema dentro da minha casa e na minha vida, por que eu vou continuar sofrendo cada vez mais aqui apoiando uma causa que, para falar a verdade, eu nem sei direito sobre o que se trata. Mas eu apoio porque foi isso que todo mundo falou que era para fazer. Pois é, é exatamente isso que os cidadãos europeus começaram a pensar. Falaram, cara, quer saber? Eu tenho mais treta na minha vida e eu tenho que cuidar mais daqui. E eu quero que os políticos comecem a olhar para nós, ao invés de ficar olhando para um negócio que eu nem sei direito explicar o que está acontecendo. E milhares de pessoas estão vendo a repercussão de tudo aquilo que os seus líderes políticos tomaram e afetou diretamente a sua vida e de forma negativa. E não estão gostando nada, nada, nada do que eles estão descobrindo. E eu digo para você, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa pela frente. Por que não é ensinada educação financeira nas escolas? Porque quem decide que é ensinado é o governo. E por que o governo não coloca educação financeira nas matérias obrigatórias? Se eu te contar, você promete que fica só entre nós dois? Porque o governo quer que o sistema continue como ele é. Como assim? Já parou para pensar que se você ensinar sobre juros compostos, as pessoas vão começar a receber os juros sobre o dinheiro, ao invés de passar a vida pagando eles para os bancos? Já faz sentido. Se você ensinar que não existe almoço grátis e que tudo na vida tem um custo, e quando se gasta mais do que ganha, esse rombo vai ser pago por alguém, como é que os políticos vão continuar fazendo as suas promessas? Não tinha pensado nisso não. E se as pessoas entenderem o quanto do suado o dinheiro delas é levado de forma invisível pelo governo? Forma invisível? Através de todos os impostos, aqueles que você sabe e aqueles que você nem sabe, e também da inflação, você acha que elas ainda vão continuar gostando do governo? Eu acho que não. Se continuar assim, eles sempre vão permanecer no topo. Faz sentido. É por isso que você nunca deve deixar a escola atrapalhar a sua educação. O que é mais importante sobre o dinheiro, você só aprende fora da escola. Quero te fazer um convite especial. Durante os dias 19 a 22 de setembro, vai rolar o Workshop Liberdade Financeira. Clique no botão abaixo e vem comigo. Clique no botão abaixo e se cadastre gratuitamente no evento.